A gente começa com a música quando a gente é criança porque o ambiente familiar da casa, mamãe e as nossas tias nos incentivaram a trilhar esse caminho da música, né, Nete? Então a gente tem bastante influência dos nossos ancestrais, as matriarcas da casa, as mulheres da casa que ensinaram a gente a trilhar. Mas o vovô já tocava bandolim, né? Ele tocava instrumento, já tinha alguma noção assim de instrumento. Então a gente já veio nessa caminhada de que na nossa casa todo mundo já fazia música e mamãe foi uma das incentivadoras nossas. Então a gente vai lembrar agora uma música que a gente cantava enquanto era criança. Eu não me lembro muito, mas a Nete se lembra porque, claro, a gente vai perguntando para a nossa tia Osana também, né, para a mamãe como é que era, mas a gente é capaz que saia alguma música aqui, né? Sim, tem uma que é Ouro e Prata, Ouro e Prata não tenho, né? Ouro e Prata não tenho. Que essa música era encenada, eu lembro bem quando a minha tia ensinava as crianças, né? E eu gostava muito de cantar. E ela ensinava a gente a cantar, encenando a música, né? O que fala na letra. Ela é assim. Ouro e Prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Dentro da nossa caminhada de música de igreja, né, música do povo, música das assembleias, a gente valoriza e prima a música litúrgica, que é a música que acompanha os ritos, principalmente as nossas celebrações, eucaristia, as rezas, né, as outras celebrações e os outros sacramentos. E a gente se aprimorou também a estudar e trabalhar com música litúrgica, com um grupo de cantores e cantoras, pequenos corais, né, pequenos grupos, né, nas comunidades e paróquias por onde nós passamos. E daí surgiu também uma proposta da gente trabalhar com acontecimentos ligados à religiosidade popular ou à piedade popular que contenham músicas falando desses acontecimentos. É a chamada música religiosa que circula nessas manifestações populares. Como, por exemplo, a folia de reis e o pastorio de Natal, que era muito típico de onde nós viemos, né, nós viemos lá do Nordeste. Então, as nossas tias, mamãe, o grupo das comunidades trabalhavam com essas chamadas dramatizações, que é o que a gente até hoje se lembra, né, a dramatização da Semana Santa, sexta-feira, né. Então, esses acontecimentos ligados ao Natal, que é o pastorio e a folia de reis, aí a gente montou um pequeno grupo, né, um grupo que a gente denominou como pastorio da Companhia da NET, que a NET é essa jovem distinta que está com o seu violão, a minha irmã. Então, a gente juntou esse grupo com pessoas para poder pesquisar e incentivar, vamos dizer assim, a lembrança e a manutenção dessas manifestações culturais que nascem da religiosidade popular. É importante essa ligação da religiosidade popular com a religião, porque eu penso que nós recebemos isso das nossas catequeses. Então, foram os nossos catequistas, os jesuítas, que trouxeram esse jeito de ensinar para o povo daqui do nosso país, né. Então, ensinar o nascimento de Jesus não através de leituras, mas através de dramatizações e de músicas, poesias e teatro ao mesmo tempo. Então, acho que a música, seja ela religiosa ou popular, ela forma o nosso inconsciente, que a gente sempre vai se lembrar de memórias, que ajudam a gente também a viver com essas memórias. Salve Maria, Tu és a estrela virginal de Nazaré, és a mais bela entre as mulheres, cheia de graça, esposa de José. O anjo Gabriel foi enviado à vilazinha de Nazaré, para dar um recado lá do céu, àquela moça que casara com José. Salve Maria, Tu és a estrela virginal de Nazaré, és a mais bela entre as mulheres, cheia de graça, esposa de José. Salve Maria, Tu és a estrela virginal de Nazaré, és a mais bela entre as mulheres, cheia de graça, esposa de José. A fé que nós professamos através da nossa música que nós cantamos, nós recebemos da igreja. Esse é um primeiro passo, né? Então, a fé, a gente recebe da igreja, e a gente professa também a nossa fé, através da música, visualizando ou tornando visível o batismo que nós recebemos na igreja. Eu acho que esse é um primeiro passo. Apesar do nosso grupo ser um grupo também, assim, muito diverso, né? A gente contempla também várias formas de fé, mas a gente sempre traz o elemento da fé, a crença nas nossas pessoas divinas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, para explicitar melhor esses elementos, né? Que nós acreditamos, né? Principalmente quando eles vêm acomodados com a música e com a poesia. É, inclusive a nossa formação musical foi dentro da igreja. Nós começamos dentro da igreja cantando, depois a minha mãe foi aprender piano, aí todo mundo queria aprender, e era um piano só para todo mundo, ela não podia pagar para todos, né? Então, ela acabou deixando o estudo dela para dar para os filhos. E o nosso intuito era tocar para servir a igreja. Então, nós vamos cantar agora o canto final, que eu acho que é da missa da amizade da irmã Miria, Terezinha Colley, que é uma das incentivadoras nossas, né? Isso. A irmã Miria, nós conhecemos ela ainda quando criança, e começamos a aprender muito com a irmã Miria. O meu coração se alegra no Senhor Me sinto feliz cantando o seu amor Tralalalalá, eu não vou só Tralalalalá, eu vou com Deus Tralalalalá, eu não vou só Tralalalalá, eu vou com Deus Tralalalalá, eu não vou só Tralalalalá, eu vou com Deus Tralalalalá, eu não vou só Tralalalalá, eu vou com Deus Eu vou com Deus Eu vou com Deus E aí